No programa do Pacheco, eu estou na delegacia de Coruatá para ver os abacaxi. E hoje tem pouquinho abacaxi para ser descascado. Muito pouco. Mas o delegado está aqui trabalhando em prol da nossa população. E aí, minha amiga, o que foi que aconteceu com a senhora? Seu marido. Seu marido, ele está ali ameaçando. Qual o tipo de ameaça? Eu fui ainda agora no Conselho de Lá tentar entrar em acordo por causa das questões dos meninos. Ele já me chamou de vagabundo, sem vergonha. Começou a dizer um monte de coisa e o rapaz já tirou ele de lá logo. Por que ele está ali ameaçando? Porque eu me separei dele e ele não aceita a separação. Não aceita. A senhora não quer mais ele? Quero não. Nem pintado? Não. Por qual motivo? Porque ele me batia. Ah, a senhora quer flores, a senhora quer carinho, a senhora quer atenção. E isso ele não fazia? Não. Quantos anos de casado? Mais de oito anos. Oito anos. Há quanto tempo que ele trata mal? Ah, já vem bom tempo. A senhora não aguentou a barra? Hum, não deu para aguentar. Quantos filhos? Dois. Dois filhos. A senhora, ele não aceita a separação? Não. O que ele diz? Ah, ele diz um bocado de coisa, quer me matar, que não é para eu ficar com homem nenhum. Ixi, a senhora tem que ter cuidado, a senhora tem que ter cuidado, que eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa, só está certinho, fale com o delegado, peça proteção. Pois é. Vocês estão morando na mesma casa? Não, estou na casa da minha mãe. A senhora não aguentou, saiu da casa? Foi. Rapaz, que situação. Oito anos de casado. Isso. E hoje, a senhora veio parar hoje, a senhora tinha feito algum boletim de ocorrência contra ele, ou é o primeiro? Eu fiz, já. Já fez um. Já fez um? Hum. Agora é o segundo? É. Ele sabe se a senhora veio para cá? Sabe. O que ele disse, rapaz, não vá lá? Ele ficou destratando, ele supôs que vai. Mas, rapaz, Copom, está vendo aí, Copom? É bom você ir pegar ele lá, destratando da polícia? Pois é. A senhora já bateu uma caixa com o delegado? Não. A senhora vai bater uma caixa com o delegado, faça o boletim de ocorrência, viu, Buxudinha? Atende ela direitinho aí. Eu quero ver se ele não vai respeitar a senhora. Pois é. A senhora quer ele, mas não? Eu não. A senhora já encontrou um novo amor? Não, ainda não. A senhora não encontrou um novo amor? Não, não quero homem agora, não. Tão cedo. Tão cedo. Tão cedo. Está aí. Ela está certinha, veio aqui na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. A senhora está com medo também, não está? E muito. Ele é daquele ciumento zangado? É. Tudo ele tem ciúme? Isso. É ciumento. Ciumento mesmo. Não pode ver você conversando com uma pessoa que imagina logo que a senhora está traindo ele. Pois é. E é assim? Ele é assim mesmo. Não é? Só está conversando com uma amiga, vai pensar que a amiga está lhe dando recado. Pois é. Não é assim? É. Se conversar com um homem, aí que o bicho pega. Não é não. Verdade mesmo. Não é? A senhora não aguenta mais essa pressão. Não. Muito obrigado, viu? Amigo, tudo bem, meu amigo? Conheço há muito tempo, tudo jóia. Roubaram o senhor ou não? Não, senhor. Tá bom. E a senhora, minha amiga, o que foi que aconteceu com minha amiga? Para mim, nada. Hum? Nada. Tudo tranquilo. Tudo tranquilinho. Tudo na Santa Paz. Camomila. Tudo no chá de camomila. Capim e limão. A senhora conhece? Conheço. Capim e limão. Olha, a senhora fazer um chazinho de camomila, capim e limão, ó. Acalma a gente. Com certeza. O que a minha amiga está fazendo aqui? Estou aqui sentada. Na delegacia. Sentadinha aqui, ó. Na delegacia. Hum, hum. Não tem nada para resolver. Não. A senhora só veio conhecer ou já conhecia a delegacia? Não, eu já sei aqui. Eu já sei. A senhora quer ou fala com o delegado para a senhora conversar com ele? Não, eu quero falar com o delegado mesmo. A senhora quer falar com ele? É. A senhora quer entrar lá e falar com ele? Quero. Não. Quero falar com o delegado mesmo. A senhora quer falar é diretamente com a fonte. Com o delegado. Tá certo. Muito obrigado pelo carinho. Delegacia de polícia da cidade de Coruatá. Maranhão. Estive conversando com o delegado agora. Senhora, o seu marido que a senhora disse que se lhe ameaça. E aí, o delegado pode ir lá prender ele agora ou não? Não, agora não. Ah, não, né? Não quer que prenda o bicho, não, né? Eu deixei ele solto lá, né? Não, porque logo os pais dele é doente, né? Eu tenho medo, assim, de... Já fui conversar com ele. Não quer que prenda, não, né? Só uma sugesta. É, isso. Né? Deu uma sugesta nele, né? Só para criar medida. Para ele ficar distante de mim, né? Só quer isso. Não quer que prenda, não. Isso. Não quer que prenda a vontade. Não quer que mexa com a senhora. Isso. Porque logo o pai dele é doente, problema de coração. Aí já pensou a viatura chegar lá, pegar ele. Aí o velho morre, aí vai só para trás. A senhora não arrumou outro homem, não. Fale a verdade. Se ela não está com outro namorando, diga logo para chegar. Eu já tenho, é outro, eu não quero saber dele. É verdade? Eu conheci uma pessoa, mas... Não, a senhora conheceu o outro, não quer saber mais dele. E ele não aceita isso, né? Isso. A senhora conheceu uma pessoa, e ele não quer aceitar perder você para aquela outra pessoa. É. Não é verdade? É verdade. Então eu vou ligar para o delegado, dizer que não é para ir mais lá, não, porque a senhora não quer que prenda. Não é brincadeira, não. É coisa séria. Pois está bom. Então você está amando outro. Não, estou amando nada. Mas está saindo. Estão saindo mesmo. E o cara é bacana com a senhora? Porque você disse que o marido bate muito na senhora. E esse é carinhosinho? É, gente boa. Gente boa, carinhoso, né? Isso. Trata bem. Isso, é. Tá. É... Beijinho para cá, beijinho para lá. É, assim mesmo. Né? E o outro lá... O outro lá não brincava direito também. Esse outro já faz o trabalho. Tá bom. Olha lá, direto da delegacia de polícia, hoje, terça-feira, dia de feira, em Corotá. Confusão. Abacaxi aqui da delegacia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.